Ok, muito obrigado por se juntarem aqui neste webinar e obrigado por manifestarem aqui interesse em estar presentes este webinar visa divulgar aqui uma ferramenta que nós temos nova aqui ao dispor de toda a comunidade da Alminho desenvolvida aqui no âmbito de um projeto mais abrangente relacionado com um portal de investigação para Alminho e dotarmos aqui também Alminho de algumas ferramentas de apoio à gestão de dados de investigação, onde já temos um repositório de dados de investigação esta aqui é uma ferramenta para facilitar a elaboração de planos de gestão de dados que são hoje cada vez mais requeridos por financiadores de ciência e também cada vez mais por instituições de investigação vamos fazer isto de uma forma muito simples procurando aqui só dar um enquadramento ao que são os planos de gestão de dados e à relevância que têm hoje cada vez mais e depois o que é que faz parte de um plano de gestão de dados no processo de elaboração e vermos aqui como é que a ferramenta vem ajudar e perceberem que existem mais ferramentas até disponíveis para precisamente para apoiar a elaboração não falamos aqui de uma ferramenta de uma grande plataforma uma coisa mais simplificada que portanto pode apoiar quase como um lizard para apoiar os investigadores a elaborar planos de gestão de dados a partir de modelos pré-definidos evidentemente que este webinar é do interesse de de muitos dos investigadores que participam nos trabalhos dos centros de investigação muitos dos que estão envolvidos em projetos com financiamento que poderão estar numa fase em que possam vir a precisar de elaborar um plano ou tendo já passado essa fase podem agora achar interessante elaborar o plano e também portanto investigadores que que se tenham apresentado com candidaturas e que possam ter a felicidade de vir a ter um projeto aprovado no âmbito dos vários financiamentos que existem portanto qual é que é a necessidade aqui então do valor da elaboração de um plano o que é que eu devo incluir num plano onde é que posso obter ajuda para fazer um plano e o que é que é útil para usarmos pelo facto de termos uma ferramenta que estabelecemos aqui para ao mínimo é isto que vamos tentar aqui responder aqui nestes próximos minutos vamos fazer isto aqui no máximo aqui em 25 minutos e depois sempre que vocês queiram colocar questões estejam à vontade podem pôr no chat podem simplesmente ativar o vosso áudio e e fazer a questão ok as coisas as práticas portanto estejam à vontade portanto o webinar aqui é para além de apresentar aqui os conteúdos que nós temos aqui previstos e demonstrar a ferramenta era era poder aqui também fazer face às vossas dúvidas planos de gestão de dados na prática e formalmente como é que nós podemos definir um documento formal que explica como é que os dados de investigação serão tratados ao longo do ciclo de vida dos dados estou aqui com azar deixem-me fechar a minha janela porque estão a cortar árvores esperem isso não estão a cortar as árvores estou só a fazer a poda não estão a cortar árvores portanto este documento formal pode ter vários formas de apresentação mas basicamente o que acontece neste momento é que ele já é obrigatório em projetos com financiamento europeu inclusivamente existem modelos específicos no horizonte da Europa e para o European Research Council é recomendado por outros por financiadores e por cada vez mais financiadores no caso da FCT ele já era recomendado há alguns anos portanto nós sabemos que ele está também como como atributo de novos requisitos que a FCT também terá no âmbito da ciência aberta e pronto e cada vez mais é frequentemente exigido eu acredito que também seria interessante na Universidade do Minho ele ser um requisito para por exemplo teses de doutoramento portanto há muitas formas de o definir mas basicamente no ciclo de vida de gestão de dados e no ciclo de vida de a gestão dos dados incorporado no ciclo de vida da investigação temos aqui ciclos que estes diagramas que o representam por via do Research Data Management Kit da Infraestrutura Europeia de Ciências da Vida em Elixir ou mesmo a Infraestrutura Europeia para as Ciências Sociais são aqui formas de definir desde o momento de planeamento da investigação o momento em que nós recolhemos dados processamos os dados armazenamos os dados e os publicamos há um conjunto de preocupações que devem ter tidas em conta e atividades que devem ser desenvolvidas e o plano de gestão de dados serve precisamente para planear esta estratégia e as atividades que são inerentes a estes processos descrevendo como é que os dados vão ser criados ou recolhidos como é que o potencial de reutilização os processos de backup e de armazenamento os processos e questões éticas e legais que nós temos que ter em conta portanto basicamente é um documento interessante porque vai ajudar a antecipar necessidades inclusivamente por exemplo de recursos de custos associados e ajuda a estabelecer métodos e protocolos conjuntos de trabalho principalmente em consórcios em projetos com consórcios ou com mais gente envolvida o estabelecimento destas formas comuns de trabalhar são críticas e todos nós reconhecemos isso já nas nossas tarefas o que é que tendencialmente se deve incluir num plano de gestão de dados e os vários modelos que os financiadores falam etc indicam mais ou menos estes estes componentes essenciais de um plano de gestão de dados que dados serão recolhidos onde é que eu armazeno os dados e como é que depois com que frequência é que eu asseguro que faço cópias de soberança etc estabelecer estes protocolos quem é que terá acesso aos meus dados no local onde eles estão armazenados se eu tenho ali alguma forma regulada e se eu controlo ou se eu tenho dados que são para todos os colaboradores daquele projeto e alguns que estão encriptados só para uma parte daqueles colaboradores como é que eu no processamento na recolha eu documento esses dados como é que eu controlo as versões por exemplo se existem ou não questões de dados sensíveis que eu tenho que controlar e depois como é que eu se eu tenho planos e quais é que são os meus planos para preservar a longo prazo ou para partilhar para abrir os meus dados para os publicar com o mundo ou incluindo prever que eu vou publicar artigos no âmbito do meu projeto do meu processo de investigação como é que eu associo os meus dados às conclusões dos artigos etc até mais ou menos estes componentes com mais detalhe um bocadinho que falarei mais à frente pronto têm claramente aqui só para terminar esta introdução um valor muito interessante muitos de vocês que estão aqui envolvidos em processo de investigação já fizeram planos ou já fizeram documentos que não tendo o nome de planos tanto dados ajudavam aos processos de gestão colaborativa de um determinado projeto mas claramente têm um potencial de aumentar a qualidade da investigação por todos os processos inerentes à melhor organização assegurar que eu terei mais facilmente a possibilidade de aceder aos meus dados quer numa fase de processamento por causa do armazenamento quer numa fase de publicação porque seleciono o repositório para publicar e organizo-me nesse sentido claro que depois há outros há outras mais valias que têm a ver também com de duplicação de projetos ou podem evitar de algum modo isso em determinados contextos e acima de tudo ajudam a a assegurar processos de uma melhor integridade e excelência da investigação porque temos aqui procuramos pelo menos em sede de planeamento assegurar algumas preocupações com a gestão os financiadores têm cada vez exigido requisitos associados à gestão de dados normalmente incluídos num conjunto de requisitos sobre ciência aberta onde se enquadram as questões de gestão e partilha de dados portanto é assim mais ou menos que são asseguradas eles normalmente estão associados a questões de disponibilização ou questões de excelência ou as questões de visibilidade de impacto e exploitation dos projetos dos resultados dos projetos é onde surgem estes requisitos que normalmente são indicados no caso do Horizonte Europa do European Research Council isso é muito claro e no caso de muitos financiadores que já têm financiadores nacionais que já têm isto muito estabelecido é também claro próximo de nós e também de alguns portanto a FCT já recomendava numa política que estabeleceu de acesso aberto em maio de 2014 já indicava esta recomendação mas nós sabemos que quando é uma recomendação não é ali da mesma maneira do que o mandato obrigatório a Fundação La Caixa aqui também incluímos isto esta referência porque há aqui alguns projetos na universidade também com este apoio e a Fundação La Caixa tem uns requisitos muito específicos e até muito detalhados relativamente à questão da gestão dos dados nós podemos simplificar isto nestes quatro ícones aqui depois os detalhes variam mas os requisitos relacionados com a gestão dos dados incluem normalmente questões relacionadas com estes quatro ícones que estão aqui estabelecer um plano de gestão de dados alguns financiadores indicam que nos primeiros meses deve de um projeto deve ser apresentado um plano há outros financiadores inclusivamente que em sede de candidatura já sugerem a apresentação de um draft do plano a National Science Foundation nos Estados Unidos já desde 2007 que exigia na fase de candidatura a entrega de um plano mas a Comissão Europeia ou os financiadores nacionais na Europa o que fazem tendencialmente é só pedir o plano nos primeiros meses de um projeto já aprovado depois a indicação de dados que devem estar depositados em repositórios confiáveis normalmente é esta palavra Trustworthy repositories que é usada nos requisitos dos financiadores documentar os dados devidamente para validar portanto os dados que são depositados devem estar descritos com codebooks ou com readme files que detalhem um pouco mais informação do que é que contém aqueles datasets e assegurar a abertura portanto o ponto 2 e o ponto 4 quando nós falamos em depositar dados não necessariamente abri-los ao mundo mas em determinado momento assegurar a abertura dos dados a Comissão Europeia fala sempre por exemplo num princípio muito interessante as open as possible as closed as necessary que para os dados de investigação faz muito sentido mas a ideia do financiador é que o mundo saiba que aquele projeto financiado tem dados e os descreve portanto deposita em repositórios confiáveis portanto assegurou preocupações de arquivo de armazenamento etc de preservação queria dizer e não estão necessariamente abertos podem estar restritos podem estar 100% fechados podem estar embargados podem estar abertos mediante pedido ao investigador responsável etc é normalmente é por aqui que os requisitos dos financiadores vão e portanto nestes requisitos de gestão de dados os planos de gestão de dados têm uma importância inclusivamente nos casos dos projetos europeus onde as coisas estão definidas é no grant agreement que é assinado e há uma parte relativa devido portanto especificamente na disseminação e na exploitation há uma parte dedicada a open science research data management estes são os requisitos é um print screen do que vem no grant agreement e diz estabelecer um data management plan e atualizá-lo com alguma regularidade assegurar open data via um repository as open science possíveis close ideas nessa série como já referi mas assegurar que mesmo que estejam fechados os metadados portanto a descrição daquele dataset que é depositado está aberto a todo o mundo os metadados CC0 Creative Commons 0 aberto ao mundo o título o autor uma pequena descrição depois os dados podem estar de alguma maneira controlada ou não conforme o projeto quiserem os requisitos dos projetos portanto asseguram isto portanto é isto que então que formalmente é dito inclusivamente no horizonte da Europa existe um template um modelo a seguir fala em dados FAIR mas isto dedicaríamos aqui um outro webinar aos dados FAIR FAIR significa findable accessible interoperable and reusable são princípios que foram apresentados em 2016 estão muito difundidos inclusivamente muitos financiadores já os referem para além de alguns detalhes dentro do plano de gestão de dados também querem perguntar como é que o projeto assegura que os dados são localizáveis acessíveis que os data sets estão potencial de interoperabilidade e potencial e com licenças associadas ao seu reuso por isso estas letras FAIR este acrónimo FAIR na questão da FCT ok para que muitos que também estão aqui presentes poderão ter interesse não está em vigor nenhum mandato obrigatório como está para o caso da Comissão Europeia mas o que era importante é nós também termos noção e também nos prepararmos nos nossos processos nos centros de investigação nos projetos é que isto aqui estes princípios e requisitos é o que estão na calha inclusivamente eu pessoalmente conheço a política aqui a Universidade do Minho por via da Unidade do Serviço de Documentação e Biblioteca participou como consultor na definição de uma política para a FCT ela até já foi aprovada por um dos boards e ainda não está em vigor portanto vamos ver em algum momento nos próximos durante este ano ou no início do próximo entrará em vigor por causa também destas mudanças políticas volta e meia há coisas que ficam paradas numa secretária à espera do próximo momento e aqui os requisitos que estão previstos é que nos primeiros seis meses do projeto é necessário entregar um plano de gestão de dados elaborado com base num modelo inclusivamente este modelo já existe hoje já está feito vou já mostrar-vos onde podem encontrar depositar dados resultantes da investigação num repositório e aqui também se fala em repositório de dados de investigação confiável e reconhecido pela FCT será preciso essa lista a aparecer fornecer informações através do repositório sobre ferramentas e instrumentos à disposição e necessários para validar os resultados e incluir a referência ao financiamento são estes os requisitos que estão previstos não estão neste momento em vigor eu estou a usar um slide que foi apresentado precisamente por pessoas da equipa da FCT da unidade no caso da unidade da computação científica nacional FCCN que os apresentou publicamente numa sessão de um evento no site polan.fccn.pt o polan é precisamente uma iniciativa sobre gestão de dados para a FCT já podem encontrar mais informação sobre isto ok o modelo de dados está precisamente lá presente e poderão consultar este modelo na nossa ferramenta OpenDMP este modelo existe com orientação ok portanto chamava-se a atenção ministro no espaço europeu é obrigatório no espaço da fundação La Caixa é obrigatório no espaço da FCT de financiamento FCT quando fala em espaço é financiamento não é obrigatório existem orientações para isto é bom que nós nos possamos preparar nesse sentido portanto acho que aqui na Universidade do Minho os centros de investigação os investigadores os estudantes de doutoramento têm aqui uma mais-valia porque têm recursos no Minho para estarem bem posicionados para candidaturas futuras para projetos etc portanto é isto que está não estando em vigor termino então esta parte só com aqui com com este destaque nós aqui temos então aqui a questão sempre do 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 pau e da cenoura portanto por um lado nós temos aqui as agências de financiamento como acabei de apresentar a ter um conjunto de requisitos mandatórios mas por outro lado os planos de gestão de dados são também um instrumento interessante de uma boa prática de gestão portanto são documentos que agregam informação relativamente a toda a política que aquele projeto vai seguir para a gestão de dados de investigação para um bom planeamento para uma boa rastreabilidade das atividades inclusivamente podem simplificar alguns processos quando os projetos são um pouco maiores mas por outro lado as agências exigem e portanto nós mesmo que não tenhamos tempo para as melhores práticas temos a exigência e o requisito do financiador quando for esse o caso portanto e depois temos sempre esta esta dicotomia de vamos só fazer para cumprir com o requisito do financiamento e quase que acabamos por fazer um plano burocrático e entregamos e está resolvido o problema ou entregando e preparando um plano para o financiador aproveitamos o exercício para realmente fazer um bom planeamento do meu projeto pronto é aqui que é interessante nós podemos refletir e passo depois para demonstrar e falar sobre os componentes dos planos e a ferramenta em si só destacando aqui uma coisa que encontrei recentemente e que até já fiz uso num webinar anterior na Universidade de Utrecht na Holanda eles têm uma página umas áreas dedicadas ao Research Data Management e encontrei este testemunho interessante de uma investigadora de uma professora assistente lá que dava o testemunho de que pronto os planos de estandardes são cada vez mais requeridos que não é alguma coisa que esteja assim no that is not something you learned during your degree program não é assim alguma coisa que esteja no radar quando nós estamos a fazer um doutoramento e que e depois ela acrescenta que fazer um plano de estandardes é mais um trabalho we have already because you already have so much on your plates tanta coisa para fazermos no nosso e isto é mais um um acrescento a isso but now I realize that data management is really important also in view of the future of your own research e pronto mas ela realizou que apesar de não ter aprendido nada no seu degree program ou isto acrescentar mais trabalho ao seu dia a dia apesar de tudo é alguma coisa que ela considera interessante e eu espero que todos nós aqui presentes e se já fizemos planos partilhem aqui essa experiência e que se vão fazer possam também dizer a mesma coisa eu pelo menos digo da minha experiência própria tenho um pouco identifico-me um pouco também com esta com esta partilha desta professora na Universidade de Outreque ok vou só verificar aqui o chat se há aqui alguma alguma questão estejam à vontade Alexandre depois gostaria que também partilhasses aqui no chat o pdf está bem que carregasses aqui no pdf as perguntas aqui certificados serão emitidos sensibilmente dentro de alguns dias ok se puderes carregar aí o pdf já ficam com o pdf aí para consulta nós mandaríamos depois mas também é interessante podem ter aí uns links que vocês podem querer ver elementos essenciais então de um plano de gestão de dados façam perguntas interrompam sejam à vontade e que constam dos modelos e que orientam os wizards as ferramentas que existem e orientam por exemplo a nossa ferramenta de OpenDMP que nós temos no Minho estes componentes essenciais são baseados já em trabalho feito previamente isto é importante nós também termos a noção portanto não estamos aqui a inventar a roda existe uma organização que se chama Science Europe que agrega mais de 40 financiadores do espaço europeu de investigação e que como começaram a fazer requisitos obrigatórios em determinado momento disseram não vamos todos fazer coisas diferentes pedidos diferentes aos investigadores porque em muitos centros de investigação em muitas instituições há co-funding há partilha de financiamento o mesmo centro de investigação pode ter dois ou três doutorados numa bolsa individual da FCT ter um projeto europeu até ter um projeto partilhado com outro instituto da fundação La Caixa ou outro eventualmente outro financiador nacional com alguém que esteja cá a fazer um trabalho de outro país portanto resolveram e organizaram-se e é isto que faz sentido para que mais ou menos os requisitos estejam alinhados e fizeram os core requirements for data management plans que estão baseados em seis componentes e que orientam muito deste trabalho depois existem nuances a comissão europeia tem algumas coisas diferentes o modelo da FCT segue muito estes core elements o que é bom outros depois põem mais uma uma coisa com mais preocupação com o data sharing outros com mais preocupação com a preservação pronto vai variando um bocadinho mas todos incorporam os seis core elements core requirements dos planos o que é bom muito rapidamente o primeiro tem que ver com a descrição são os conjuntos os conjuntos de dados que eu estou a recolher ou a reutilizar na prática quase que eu ter um fazer um exercício inicial é que eu prevejo nos próximos três anos do meu projeto ou nos próximos 24 meses ou o que for a duração ou na minha tese de doutoramento recolher este tipo de dados e quase crio uma lista vou fazer um server vou fazer um inquérito vou recolher estas imagens a partir de um microscópio ou vou lançar um laser o que for ok depois eu agora não consigo dar os exemplos de todas as áreas aqui presentes porque temos pessoas de muitas áreas diversificadas mas eu consigo fazer esse exercício em algum momento até posso atualizar porque às vezes eu posso ter nuances e mudanças ao longo do processo mas ter quase uma tabela onde eu diga vou recolher estas vou fazer estas entrevistas vou guardá-las em fecheiros MP4 o volume destas 10 entrevistas que eu vou fazer será 300 MB por vídeo de meia hora isto vai me dar um total de X e eu passo esta identificação dos dados que vão ser recolhidos dos volumes dos formatos dos tipos que é para ter uma noção das minhas necessidades ok depois um segundo componente é como é que eu vou descrever documentar aqueles meus dados no processo como é que eu vou não só guardar os meus fecheirinhos mas ter documentação que apoie aqueles dados que eu estou a guardar para que eu faça um rastreio daqueles meus dados para que outros na minha equipa os compreendam devidamente etc como é que eu como é que eu vou assegurar isso e que medidas de controle da qualidade também dos meus dados é que eu vou ter das coisas organizadas em pastas o versionamento etc como é que eu vou ter esta questão a segurar um terceiro componente armazenamento backup durante o processo de investigação estabelecer políticas de armazenamento e políticas de backup dentro da minha equipa de trabalho ou para mim individualmente se for uma tese noturamente é sempre um exercício individual como é que os meus dados vão ser armazenados e como é que eu vou fazer a segurança quando eu tenho um nível de dados de maior sensibilidade como é que eu se eu os vou pôr noutro sítio se eu dentro da pasta que tenho partilhado vou encriptar folders de acesso só a duas pessoas e pronto este tipo este tipo de coisas práticas isto são importantes para que para assegurar portanto a integridade dos meus dos meus dados e que não haja perdas de dados etc nós sabemos de muitas histórias não é? muitas muita perda de dados muitos lepto brutáteis que foram perdidos num autocarro roubados e depois foi lá a última versão dos meus dados ou a última versão da minha tese eu não tinha um backup mais recente este tipo de preocupações são importantes e com a proliferação de serviços de cloud etc é muito importante nós temos estas coisas bem bem trabalhadas um quarto componente que um plano de estandar deve assegurar é os requisitos legais e éticos já assegurei tudo numa fase inicial da aprovação de um conselho de ética etc as coisas estão resolvidas mas depois eu tenho que garantir que as premissas se mantêm ao longo do projeto e se houver questões legais como é que eu trato os dados pessoais como é que eu asseguro questões jurídicas que possam estar associadas a uma eventual exploração industrial daquela investigação como é que eu garanto que as coisas estão controladas direitos de propriedade intelectual etc pronto ter em conta isto também não é fazer um tratado mas é em meia página numa página num conjunto de bullet points assegurar que as preocupações estão devidamente asseguradas e que eu tenho preocupação com esses dados que eu me preparei devidamente com consentiformes que eu tenho tudo devidamente documentado com autorizações etc ponto 5 um componente então estamos a ver com a publicação com a partilha com a abertura dos dados e com a preservação em algum momento eu vou disponibilizar os meus dados ou não vou quando eu escrevo um artigo vou associar aquele sub-dataset associado ao meu artigo e publicar ou não vou publicar portanto fazer estas prever estas ações que repositório é que eu vou usar é um repositório da Universidade do Minho é um repositório disciplinar pronto e depois as questões mais críticas do ponto de vista da preservação porque institucionalmente nós também não temos assim tantos serviços que nos permitam assegurar uma política de preservação mas normalmente fala-se que os dados de investigação resultantes de projetos devem ter prazos de preservação assegurados mínimos de 5 a 10 anos claro que é interessante que possa haver mais mas estamos a falar sempre de um vetor básico essencial pronto que ferramentas é que eu tenho para isso a publicar dados vou ter identificadores persistentes para os meus dados vou associar um digital object identifier por exemplo se depositarem no repositório de dados da Universidade do Minho têm automaticamente um digital object identifier para os vossos dados por último recursos mas não só de pessoas mas também financeiros e responsabilidades perceber que estas coisas num projeto têm que ser asseguradas por pessoas quem é que é o curador dos dados quem é que é aquele administrador dos meus dados no meu projeto assegurar que há uma sendo responsabilidade podendo ser responsabilidade de todos os investigadores quem é que assegura mesmo que nós temos os backups feitos naquele prazo que nós dissemos que nos preocupamos em publicar os dados num repositório que a documentação nos dados que estão a ser recolhidos está devidamente feita portanto quem é que são as várias responsabilidades que nós estabelecemos muitas vezes são estruturas mais complexas outras vezes simples portanto pode ser um bolseiro de investigação que tem a preocupação de todos os meses fazer um conjunto de seguir uma checklist e garantir que as coisas estão asseguradas ou pode ser alguma coisa mais profissional ter mesmo um administrador de dados no nosso laboratório que era um mundo ideal portanto e que recursos por isso é que aquela aquela listagem dos dados que eu prevejo recolher e ou reusar no início do meu projeto é muito importante para eu perceber as necessidades que vou ter e não é quando eu acabo de fazer as tais 10 entrevistas que eu há bocado mencionei que gravei meia hora pessoas com o zoom em MP4 e que as vou colocar numa pasta para depois fazer o tratamento codificar transcrever etc é só depois é que eu me percebo que não tenho na drive gratuita ou na ou na one drive que tinha previsto espaço suficiente para aquilo e tenho que ali num momento crítico arranjar uma solução portanto prever os recursos garantir que eu tenho os recursos disponíveis para o meu processo de investigação portanto normalmente estes são os 6 core requirements que segue que é interessante seguirmos e que na que os projetos têm seguido que os financiadores têm seguido e que nós próprios também no trabalho que fizemos aqui para o open DMP do tal ferramenta porta aberta nós garantimos o que é que é mais interessante para além da teoria é a prática portanto é muitas vezes é mais importante do que nós vermos o que os 6 core elements é ver planos que estão de dados feitos e é agora é isto que nós vamos precisamente falar ok então vou só abrir aqui a Ana Paula está a perguntar aqui pelos links os links que eu tenho estado a falar estão todos nos slides que nós já partilhámos mas eu vou agora começar aqui a abrir aqui estão alguns exemplos eu vou agora destacar um de um plano de gestão de dados que nós tivemos envolvidos num projeto mas cada vez são mais planos de gestão de dados que estão disponíveis nós destacamos aqui três coisas houve um colega nosso de um projeto europeu que nós participamos na Universidade de Domingo que é o Open Air que é a Infraestrutura Europeia para a Ciência Aberta na Investigação um colega da Universidade de Viena que fez um use case project que pegou num conjunto de planos de gestão de dados que foram feitos no Horizonte 2020 e os analisou é muito interessante este data set de planos porque podem encontrar lá alguns planos que poderão ser do vosso interesse eles depositaram este data set de planos que estão dados aqui no repositório deles na Universidade de Viena e tem aqui muitos projetos claro que alguns poderão ser interessantes da vossa área mas pronto aqui não é não estou a dar nenhuma dica a dizer olha este Destinations Project é sobre ciência social ou sobre física não sei mas são planos de gestão de dados que foram feitos no âmbito do Horizonte 2020 foi uma análise que ele fez muito interessante no Argus que é um sistema que existe para fazer planos de gestão de dados também algumas pessoas que usam esta ferramenta no final podem publicar os planos estão lá alguns publicados e depois no Zenodo que é um repositório de um repositório europeu que serve todo o mundo que alguns de vocês já poderão conhecer é um repositório de dados mas é um repositório que se chama um repositório catch-all que para todo o tipo de outputs científicos publicações e dados são cada vez mais os planos de gestão de dados que estão publicados portanto se vocês fizerem aqui uma uma pesquisa por por planos de gestão de dados são mesmo muitos os planos que estão publicados inclusivamente muitos muitos projetos têm os seus outputs aqui publicados e e e depois publicam os planos aqui às vezes publicam os planos estou só aqui a dar um exemplo de um projeto em que nós participámos e é o exemplo que eu vou dar o One Married Project foi um projeto que nós participámos que tem que os seus vá lá os seus deliverables foram todos publicados publicados aqui inclusivamente o o o o o seu data management plano vou aqui entrar aqui na na comunidade e são muitos planos de dados que estão disponibilizados deixem-me só localizar aqui o plano ok estão aqui a ver a primeira versão do plano que foi feito por este projeto On Merit Deliverable 1.2 Data Management Plan e foi publicado precisamente aqui deixem-me só Dr. Pedro posso colocar uma questão força sempre muito obrigado por esta oportunidade no Zenodo nós teríamos que criar uma nova comunidade por exemplo se quisermos publicar aí o nosso data management plan do projeto em curso e depois as baixas de dados associadas ao mesmo projeto ou é algo que cada membro da rede publica ad hoc nós neste caso somos coordenadores da rede portanto haveria interesse em ser provavelmente a parte o minho a criar a comunidade como é que poderíamos iniciar este processo ok ok eu apresentaria aqui duas soluções a partir da solução que me está a perguntar que é o Zenodo o Zenodo tem a facilidade esta facility esta feature de criar comunidades comunidades barra coleções na prática são apresentadas como comunidades mas na prática pode ser uma coleção de artefatos de produtos de publicações de dados etc é preciso ter um login ok é preciso ter um login criado e depois essa pessoa que tem um login cria uma coleção uma comunidade ok é importante destacar que o Zenodo funciona por users e os users é que carregam documentos o professor mas homem cria uma comunidade para a vossa rede os membros da comunidade publicam no Zenodo coisas e dizem que essas coisas vão para dentro da coleção X que criou portanto não é não é não é um modelo tipo como nós temos aqui no repositório 100% controlado que é os users carregam coisas no Zenodo e dizem esta coisa vai para aquela comunidade eu estou aqui precisamente aqui a entrar com o meu user eu posso ter deixe-me pôr aqui no meu dashboard que é mais fácil só para explicar o professor Meijome deposita dados aqui e diz isto que eu depositei aqui faz parte de uma determinada coleção ok eu por exemplo aqui eu quando nós em tempos fizemos parte deste projeto publicámos este deliverable de um projeto porque no nosso projeto europeu ficou estabelecido que todos os outputs iam para este repositório ok eu coloquei este deliverable aqui e depois eu disse que ele iria para a coleção deste projeto o projeto chamava-se fit4rri depositei o deliverable e disse isto é para fazer parte da coleção do fit4rri portanto isto funciona desta maneira é os users criam um login e depositam um conteúdo depois dizem que aquele conteúdo pertence às coleções há pessoas agora falta a terceira parte há pessoas a gerir as comunidades ok o professor Meijome cria uma comunidade eu criei a comunidade vejam essas comunidades aqui são são minhas ok eu tenho a comunidade Opener ok criei a comunidade Opener eu sou gestor desta comunidade ok e então quando eu posso aqui controlar os requests portanto os tais os tais pedidos que as pessoas que estão a depositar de livrables dizem que querem que faça parte da comunidade Opener eu não tenho aqui nenhum request pendente neste momento todos foram aprovados ou rejeitados ok depende mas e é assim que funciona portanto não é não é uma coisa centralizada é uma coisa descentralizada que as pessoas depositam e chamam lá para dentro é assim que funciona agora sendo coordenador de uma rede europeia esta é a facilidade que pode definir mas num plano de gestão dos dados ou num método de trabalho da própria do projeto pode ser definido usar os as facilities da organização coordenadora isto também existe nós já fizemos parte de projetos onde porque a organização coordenadora tinha um repositório de publicações ou tinha um repositório de dados ficou decidido que as coisas eram depositadas na organização coordenadora ok pode existir isto para a universidade do Minho para a parte das publicações isso é mais é possível mas não é não é fazível para toda a rede porque depois se houver outputs que não têm nenhum autor da universidade do Minho isso fica invalidado mas para o repositório de dados por exemplo já é possível é possível nós criarmos uma coleção para o vosso projeto e os dados serem depositados aqui sim eu compreendo isso neste caso uma rede muito alargada com oito parceiros mais empressas decidiu-se que em vez de ficar numa determinada instituição incluindo a coordenadora que ficasse numa numa coisa agnóstica mais central mais agnóstico exatamente foi essa a decisão e já há tempos falamos é para isto que serve precisamente o Zenodo o Zenodo vem facilitar isto e como é um catch-all repository portanto vai facilitar aqui esse exemplo que eu estava a dar a bocado do OnMerit foi isso mesmo quando nós estamos quando nós estamos a fazer um um depósito desculpa lá que eu tenho aqui a barra por cima quando nós estamos a fazer um depósito só para ficar mais explícito isto eu carrego o documento deixa-me ver onde é que aparecem as comunidades agora que isto mudou eu carrego o documento onde é que estão as comunidades agora ah está aqui está lá em cima antigamente havia aqui um campo que nós começámos a fazer o type eu carrego o documento que eu vou o Data Management Plan por exemplo eu faço select community vou buscar a comunidade que eu quero eu quero dizer que ela vai para o Open Air ok faço um search e vou buscá-la e depois digo e coloco aqui dentro da comunidade select e pronto ela já já está aqui eu já estou a dizer que eu quero apresentá-la aqui inclusive posso pôr mais do que uma comunidade imagino mas e depois o manager da comunidade ok no seu dashboard vai receber o request para aprovar portanto ele não está a aprovar a publicação não sei se isto ainda está claro ele não está a aprovar a publicação ele está a aprovar porque quem publica é a própria pessoa ele está a aprovar que aquela publicação que aquela pessoa X publicou vai fazer parte daquela comunidade ok então ele vem aqui e aprova o request quem publica torna fica responsável pela qualidade pela interoperabilidade por todos os aspectos relativos aos dados e à validade e a veracidade dos dados isso mesmo isso mesmo e portanto o coordenador da comunidade pode aceitar e fazer com que eles sejam presentes aqui os planos estão de dados e aqui no Zenodo estão muitos planos que podem ser feitos eu aqui vou só destacar aqui um exemplo de um plano de gestão de dados que nós participámos neste projeto On Merit é um projeto europeu coordenado pela universidade por um centro da universidade em Graze na Áustria e eu vou usar aqui aqueles componentes por exemplo aquele componente de identificar ter uma tabela que identifique todos os outputs desenvolvidos que se prevê em desenvolver está aqui um exemplo nesta tabela aqui o que é que nós até organizámos na altura por tasks as tasks do projeto europeu iriam gerar determinados datasets está aqui por exemplo estava aqui um task leader o Minho nós íamos fazer um survey on Erary and Open Science Training o tipo de dados era observacional íamos gerar um fecheiro CSV que tinha menos que 100 megabytes e íamos qual é que era a nossa política de sharing íamos publicar mas só depois de anonimizar pronto tínhamos então e fizemos esta tabela esta tabela é um exercício que pode assim até aparecer um bocadinho descontextualizado mas isto dá mesmo muito jeito porque às vezes nós não temos a noção de todo o tipo de outputs que nós podemos gerar no projeto e fazer este exercício colaborativo é muito interessante e detalhá-lo desta maneira do tipo de dados dos file formats se vamos ter preocupações de anonimização ou não e ter já isto tudo definido é mesmo um exercício muito interessante não sei se se identificam mas pronto eu para mim foi muito interessante no Data Management Plan nós também tínhamos neste exemplo também tínhamos as tais preocupações como é que íamos fazer os dados findable localizáveis e como íamos se dissemos que íamos usar o Zenodo já íamos usar mais ou menos os mesmos tipos de metadados que o Zenodo tinha os autores íamos incluir os orquídeos íamos fazer uma descrição e prevíamos isto no plano de gestão de dados outra coisa também tivemos que dizer como é que íamos fazer a data security e estabelecemos também algumas coisas sobre isto e como os dados iam estar numa cloud da própria organização do próprio TU Graz que foi aí que ficou definido isto também estava previsto mas por exemplo nós no plano de gestão de dados prevíamos que todos os datasets gerados na Universidade do Minho pela equipa do Minho iam ser publicados no nosso repositório de dados claro que depois iam ser colocados no relatório mas não havia a obrigatoriedade de pôr tudo no Zenodo os que não tivessem repositório de dados publicavam no Zenodo os que tivessem repositório de dados publicavam no repositório de dados institucional mas isso está identificado no nosso data management plan uma coisa que os nossos colegas de Graz também quiseram fazer é como havia entrevistas de coisas que nós precisávamos de anonimizar ficou estabelecido que eram criadas pastas quando os dados quando havíamos portanto resultados acérveis ou as entrevistas no caso da Universidade do Minho por exemplo fez entrevistas a deputados da Assembleia da República para validar se eles quando fazem os seus projetos de lei etc se informam com informação científica e onde é que recolhem essa informação científica entrevistámos deputados e dissemos que a informação ia ser anonimizada e não ser codificada e não ia ter nomes e portanto pusemos as entrevistas numa pasta e seguimos o step by step guide da encriptação que o nosso parceiro nos obrigou a seguir pronto isto tudo previsto no plano de gestão de dados é um exercício que demora um bocadinho mais de tempo no início mas foi realmente muito importante para o resto do projeto porque nós preocupámos-nos com isto durante um mês nos primeiros seis meses do projeto mas depois nunca mais nos preocupámos inclusivamente nesta fase inicial o que nós fizemos neste projeto foi preparar os concentreformes todos que os associámos ao plano de gestão de dados e quando nós um ano mais tarde fizemos entrevistas por exemplo nós fomos buscar os concentreformes que já estavam preparados e nós não precisámos ter a preocupação da última da hora fazer essas coisas para fazer plano de gestão de dados então e estou aqui a chegar ao fim o que é que existe ferramentas que facilitam precisamente a elaboração como os financiadores estão cada vez a exigir mais isto também apoiaram um conjunto de projetos para elaborar ferramentas e portanto as ferramentas são lizards ok normalmente são gratuitos alguns é preciso pertencer a uma rede etc estão aqui logos de muitas ferramentas ok o argus é a ferramenta do tal infraestrutura europeia do open air que é a ferramenta que é sugerida pela fct onde tem um modelo de fct mas depois existem várias ferramentas mais do âmbito nacional ou do âmbito disciplinar o data steward wizard do dsw é uma ferramenta mais na área das ciências da vida o dmp online é uma ferramenta mais do reino unido o rdmo é uma ferramenta mais da alemanha para concluir o que nós sugerimos é que possam usar o serviço argus por exemplo para projetos mais abrangentes neste caso que o professor meio-jome agora estava a falar se calhar é o mais indicado é poder fazer elaborar o plano de gestão de dados na ferramenta argus porque vai ter aberta a todos os investigadores o porta aberta é a nossa ferramenta para a comunidade do minho que pode ser usada o argus é uma ferramenta que é tal ferramenta sugerida também pela FCT embora as coisas que nós temos uma ferramenta no minho também é sugerido pela FCT porque nós temos lá os modelos da FCT mas se vocês acederem a argus.opanair.eu podem criar um login de várias maneiras e podem fazer plano de gestão de dados ver planos de gestão de dados publicados convidar membros do vosso projeto a elaborarem o plano com vocês tem funcionalidades muito interessantes o software open source que está por trás deste serviço argus europeu é o mesmo software que nós então decidimos usar na Universidade do Minho para esta aplicação que eu vos convidava a aceder opendmp.portaaberta.pt nós estamos no final do webinar o objetivo não é demonstrar aqui os detalhes todos é só convidar-vos a usar achamos que a ferramenta é autoexplicativa também não é muito complexa portanto isto não é uma plataforma mega é apenas uma ferramenta wizard com modelos para fazer planos de gestão de dados ligada a várias fontes de informação com login controlado e com guidance para cada campo que se pertence pretende preencher chama-se opendmp.portaaberta porque opendmp.portaaberta.pt é o nome do software que nós estamos a usar portaaberta foi o projeto que nós fizemos com o Politécnico de Bragança para desenvolver um conjunto de ferramentas e neste momento então o opendmp.portaaberta.pt é uma ferramenta ao dispor da comunidade do Minho e da comunidade do Politécnico de Bragança acreditamos que futuramente poderá ser uma solução para Portugal para mais investigadores para mais instituições de investigação aderirem a esta iniciativa resulta de um financiamento SAMA de modernização administrativa e portanto é uma mais-valia para nós que já está portanto que foi testada no ano passado e que está funcional desde desde o início deste ano pronto a usar 100% testá-me lá no ano passado em diferentes eventos e a partir de agora está 100% em produção poderão ver este slide mais tarde aqui o importante era o que é que eu posso fazer no opendmp posso criar planos de gestão de dados e partilhá-lo com outras pessoas posso ter até os meus próprios modelos nós já temos um conjunto de modelos feitos mas eu posso até eu fiz um plano de gestão de dados para para o meu centro e eu acho que aquele modelo era interessante para replicar para outros projetos dentro do meu centro posso fazer isso eventualmente associar descrição de planos a serviços institucionais portanto aqui no nosso plano nós temos a lista de vários financiadores portanto eu tenho a lista da FCT eu posso ter os projetos todos da FCT por exemplo aos projetos europeus eu posso associar o meu plano a um financiador porque ele vai buscar a uma API externa e posso partilhar o meu plano com colegas para me ajudarem a fazer o plano ou simplesmente só para verem e posso partilhá-lo inclusivamente com os meus orientadores depois eu estou a fazer um plano de gestão de dados para a minha tese de doutoramento e eu posso partilhar com o meu orientador pronto convidava a acederem a opendmp.portaaberta.pt a registarem-se o registro é feito com as credenciais da da Ominho ok aquelas credenciais gerais ok desculpem vou terminar a sessão aqui neste simbolozinho azul para onde eu vou e vocês já reconhecem esta janela quando eu me ligar é do ROM ou quando eu me ligo quando eu uso o Zoom por exemplo vocês eu autentico-me com a Universidade do Minho e passo a ver o meu dashboard e as diferentes funcionalidades do serviço para criar um plano gestão de dados e portanto aqui eu passo a poder criar planos ok eu posso sempre já ter alguma coisa pré-feita ou criar alguma coisa de novo como vocês são novos utilizadores vão sempre criar uma coisa de novo mas imaginem que vocês até já fizeram um fecheiro de um projeto e querem a partir desse desse projeto fazer um novo plano podem fazer isso no caso aqui podem criar um plano um plano de novo e a primeira parte do plano é por assim dizer a capa a capa do meu projeto eu digo uma informação geral o título do meu projeto qual é que se eu tenho aqui um financiador por trás ou não e eu aqui escrevo fundação por exemplo e vou buscar se eu tiver financiamento da fundação e vou buscar ou da comissão europeia associo uma uma licença aqui é mais a licença do próprio plano se eu quiser publicar a licença e se eu e se eu vou tornar esse plano público ou só para mim ok e depois é que eu vou só depois é que eu inicio o preenchimento do plano e eu preencho e eu vou preencher o plano com base em modelos nós na nossa ferramenta o que é que nós disponibilizamos um plano que fizemos um plano para doctoral students para estudantes do operamento em português e inglês temos um modelo da FCT em português e inglês e temos o plano em inglês do Horizonte Europa e um plano genérico que é aquele a partir da Science Europe para se as pessoas não quiserem seguir nenhum modelo destes mas o que nós claramente aqui as necessidades da Universidade do Minho são portanto correspondidas com o Horizonte Europa com a FCT com este modelo de sustentabilidade gostávamos de trabalhar por acaso com a Fundação Lacaixa para fazer um modelo eles não têm propriamente um modelo mas como eles têm regras muito bem definidas nós achávamos interessante reunir com eles para estabelecer um modelo também para termos aqui para facilitar pronto é assim que funciona e depois nós passamos a ter um wizard com um conjunto de campos que temos que preencher que eu uma questão de gestão do tempo não vou assim seguir campo a campo mas vou-vos apresentar no caso do modelo da FCT depois o que esta aqui é a visualização minha de administrador mas quando alguém está a preencher está a preencher campo a campo o que vai ser preciso preencher são este tipo de campos uma primeira parte sobre a informação dos dados geral com perguntas uma primeira segunda parte sobre a documentação dos dados existe sempre guidance aqui e depois preenches aqui uma terceira parte sobre armazenamento de segurança de dados e metadados com vários campos e também guidance muitas vezes existe aqui guidance dentro ou campos pré-preenchidos depois o ponto 4 dados pessoais direitos de propriedade intelectual e propriedade dos dados várias perguntas também com guidance ou aqui com opções por exemplo aqui inclusivamente esta a ferramenta interage e funciona por exemplo com os orquídeos eu ponho aqui o meu orquídeo e isto baliza-me as coisas o ponto 5 com a partilha e preservação portanto eu dizer que práticas é que vou ter ou até onde é que eu vou depositar os meus dados este 5 é maior e depois o último está aí responsabilidades e recursos é assim que se organiza por exemplo o modelo da FCT o nosso modelo de estudantes de doutoramento é também parecido mas podemos dizer mais simplificado para estudantes de doutoramento o modelo do horizonte da Europa é um pouco mais complexo para casos como o caso do professor Meijoma ou outros que tenham em projetos europeus podem inclusivamente começar a usar a ferramenta como forma de testa ou assim e depois até podem fazer o plano com outros fora pronto é assim que funciona esta ferramenta vamos ver aqui se há perguntas nós também já atingimos agora ok mas ficam aqui esta demonstração rápida voltando só aqui para terminar só para estes slides eu deixei aqui mesmo só para verificar que eu tinha dito tudo autenticação centralizada convidava-vos a registar em si com a vossa conta do Minho só utilizadores do Minho neste momento é que podem o Universidade do Minho e da do Instituto Politécnico de Bragança se houver algum convidado externo que seja tipo vosso orientador de doutoramento ou de uma outra universidade contactem-nos que nós conseguimos gerir uma coisa do tipo convidado ok mas os users por defeito são só quem tem user na Universidade do Minho e no Instituto Politécnico de Bragança os modelos que existem disponíveis já os apresentei doutoramento FCT Horizontal Europa preenchimento que eu já destaquei e portanto ter sempre esta noção para terminar estes dois conceitos uma coisa é a informação geral tipo capa do meu plano de gestão de dados onde eu vou dizer é este o projeto são estas as pessoas envolvidas têm este título etc depois quando eu escolho um modelo eu passo a fazer descrição de conjuntos de dados ou de uma parte do meu projeto pode ser só uma descrição de um dataset para todo o projeto ou então se eu tiver grupos mais abrangentes eu então começo a descrever e aí é que então está o meu modelo ok aquele modelo que eu apresentei já o da FCT é aqui que se enquadra é só para distinguir isto porque às vezes as pessoas fazem muita confusão esta esta que é para a parte inicial e a parte depois de segunda e assim fica fica mais claro pronto são estes os destaques que nós queríamos fazer funciona tudo quando nós dizemos quem são os autores etc os investigadores funcionam tudo por Orkid ok têm as organizações de financiamento incorporadas eu seleciono a organização e a seguir tenho o Grant vou buscar o Grant ok posso convidar autores para eles fazerem verem o meu projeto ou editarem comigo o projeto e no final eu tenho estes slides aqui precisamente para não me esquecer ia me esquecer desta parte e no final é esta esta boxzinha que está aqui eu exporto o meu plano eu posso publicá-lo na ferramenta ou no final posso exportá-lo como um PDF como um Word normalmente o que é mais útil é exportá-lo como um Word quando é no caso o que é mais útil no caso de um projeto porque eu exporto como um Word e depois vou pôr o template ou os logos do projeto portanto no final de eu ter isto tudo feito com este wizard eu posso exportar de várias maneiras formas mais automatizadas mais machine readable ou human readable tipo por PDF ou por Word e tenho o processo bastante simplificado pronto passamos aqui um bocadinho da hora porque também usámos aqui um tempo para explicar coisas sobre o Zenodo não era o centro aqui da do webinar mas espero que tenha sido tenha sido útil têm perguntas sejam à vontade para colocar sei que já foram alguns saindo querem esclarecer alguma 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 questão pronto as três as três indicações finais é de que força Carolina bom dia bom dia eu agradeço agradeço muito a informação porque eu sou estudante de doutoramento mas estava um pouco perdida com a forma de fazer a investigação e a recolha de dados mas eu percibo já agora eu percibo agora o que vocês estão tratando de fazer porque eu tenho um master o master eu fiz no Chile então a forma de recolha de dados e tudo isso é de uma forma muito diferente então também quisiera pedir em esta ocasião que se fizeram outros tipos de formação com respeito ao doutoramento para mim seria muito importante porque em geral as formações que da universidade de forma mais vamos a dizer normal são em horários em que eu não posso não posso fazer porque estou a trabalhar sim sim nós temos algumas ações que fazemos que esteja atento aos nossos canais de qualquer maneira ao participar neste webinar vai aqui para uma listazinha que nós temos que depois mandamos mandamos essas informações mas nós fazemos no colégio doutoral normalmente em outubro ou setembro ou novembro mas mais outubro ou novembro também temos feito um seminário sobre coisas mais genéricas de ciência aberta mas queríamos ver se também fazíamos mais detalhadas sobre planos de estandados todos os anos e portanto esteja atenta nós em fevereiro fazemos uma escola de inverno de dados de gestão de dados que é de três tardes possivelmente não vai correr bem por causa de poder estar a trabalhar mas é outra oferta que nós fazemos e portanto fazemos também alguns webinars deste género portanto esteja atento aqui às nossas informações ou a mails aqui da USDB porque temos tentado procurar fazer algumas ações a este respeito acho que tinha uma pergunta nos chats Pedro ok ok como no Zenodo conseguimos ver aqui no plano de estandados já feitos ok ok boa pergunta Renata portanto de duas maneiras o Zenodo para caso não é extraordinário para 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 pesquisar mas o que é o que se pode é pesquisar por data management plan por data management plan eu fiz agora uma pesquisa rápida ok vou partilhar a minha tática é pesquisar por data management plan e depois olhar um pouco com atenção pode haver aqui informação que seja sobre planos de gestão de dados por exemplo como é este caso aqui está aqui Elixir Norway Webinar on Data Management Plan Requirements mas pode haver aqui coisas que sejam mesmo de projetos ok para que vai dar muita coisa mas depois como existe aqui esta forma de 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 filtrar vamos falar aqui a palavra de filtrar pode sempre ver aqui deixa-me ver quais é que são os PDFs deixa-me ver se há aqui alguma coisa pode também fazer aqui uma pesquisa um bocadinho mais avançada e ver o que está open pronto faço um bocadinho aqui esta pesquisa o que o o conselho é por exemplo verificar se estão ligados por exemplo a projetos e aí já 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 tem uma uma noção pronto e quando lhe aparecer assim coisas tipo versões ou deliverables percebe que são claramente outputs de projetos por exemplo este aqui claramente será será esse o caso pronto não não tenho outra forma assim mais straightforward de lhe indicar porque esta aqui é é uma é uma forma simples de fazer pronto depois é tem que estar explorar e também depois como tem interesses como já sabe as áreas ou até pode reconhecer projetos pode por exemplo tem aqui o subject não é também que pode filtrar é sempre uma são sempre táticas que possa que possa depois tem aqui outras formas para explorar um bocadinho aqui mas não há outra forma de 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 existe aqui uma uma aqui na na publicação existe um tipo que se chama mesmo data management plan e também muitos data management plans são apresentados como project deliverable ok se quiser mesmo um data management plan de um projeto project deliverable se filtrar por project deliverable a coisa vai ficar mais muito mais próxima de projetos europeus ok pronto e como vê fica aqui este aqui data management este aqui até nem lhe dá um nome de projeto nem nada mas part of best for i something mas pronto aqui já se vê que são todos mesmo data management plans de projetos pronto claro que sempre corre salva portanto eu digo que é uma boa fonte de informação mas Renata está a pesquisar num repositório abrangente eu não lhe estou a dizer que tem qualidade por defeito portanto pode não ser um bom plano de estandado mas isso fica ao seu critério ver que tens a sua área que tem interesse e depois ver se tem qualidade ou não Cláudia força a Cláudia queria dizer alguma coisa não era a Cláudia? sim bom dia obrigado pelo esclarecimento eu tinha aqui uma questão porque no grupo de investigação onde eu estou inserida nós agora recentemente vamos meter um artigo que inclui dados de RNA sequencing e quando publicarmos este tipo de dados estes dados têm que estar depositados em Open Access a minha questão era será possível depositar estes dados por exemplo na parte na data repository da UEM teremos de elaborar um plano para fazer isso não é possível no CBMA já está lá já está cada PI e tem atribuído digamos assim a Cláudia pertence ao CBMA sim sim mas para isso teremos de elaborar o plano para depositar por exemplo na parte já atribuída a cada PI não neste momento não e é possível ser o parágrafo sim sim é possível depois pode contacte-nos para nós podermos podemos ajudar o CBMA já lá está na prática pode o que tem que fazer é criar o user no repositório de dados usando as credenciais institucionais e depois contacta-nos o datarepositório arroba o sdb.min.pt para porque o facto de estar a criar user não está a ter permissões para fazer nada está simplesmente a criar um user na plataforma depois somos nós que lhe damos as permissões em interação com os responsáveis para poder depositar dados numa determinada coleção portanto o user é uma coisa as permissões são outras poderá ter por exemplo permissões para depositar no CBMA e poder e outro tipo de permissões noutra coleção mas sim pode fazer a nossa visão no futuro é precisamente dar dar coleções às pessoas que nos entregam um plano de gestão de dados mas isso não está em vigor isso é uma política institucional mas isto não está em vírgula não precisa de fazer assim basta ser uma investigadora de um determinado centro ou uma estudante de doutoramento ligada a uma determinada escola ou centro e nós damos conferimos possibilidades de depositar depois varia de coleção para coleção porque a pessoa pode ter autorização para depositar e publicar automaticamente ou depositar e mandar para revisão antes de publicar o CBMA neste momento está a mandar para revisão os PIAIs têm autorização para publicar as políticas são definidas entre nós e os responsáveis dos centros quando e no CBMA por acaso é bom porque nós já fizemos a reunião já fomos ao CBMA apresentar e já fizemos a reunião com a direção ou seja se quisermos depositar esses dados teríamos de contatar sem problemas para o CBMA não